Vou pra Vila Madalena Madalena, chegar a Vila Madalena e ver o topo sambar Chegou, chegou a hora É lula negra quem me embala na folia Avante Vila Madalena, minha cultura vai fazer sua alegria Chegou, chegou a hora É lula negra quem me embala na folia Avante Vila Madalena, minha cultura vai fazer sua alegria Meu mundo encantado eu criei Foi na infância, na fazenda eu sonhei Caminhei com os meus ideais Lembranças dirigidas dos anais De bacharel a promotor Meu caminho, um grande amor Contos cultivados em meu coração Maduro, perfil brasileiro Meu nome já corria até do chão Esconde, Emília, minha criação Lá vem o sítio, vem trazendo emoção Com Dona Benta e mais uma legião Esconde, Emília, minha criação Lá vem o sítio, vem trazendo emoção Com Dona Benta e mais uma legião Desejo de ver meu Brasil melhor Me entregou a liberdade Sempre fui em busca da solução Juro que perdi a felicidade Quando conheci a opressão Agora, da janela lá do céu Vejo meu retrato liberado Sou monteiro louvado Na madrugada a vila me emocionou Vem comigo, vem comigo Chegou, chegou a hora É lula negra que me embala na folia Avante vila, madalena Minha cultura vai fazer sua alegria Chegou, chegou a hora É lula negra que me embala na folia Avante vila, madalena Avante vila, madalena Minha cultura vai fazer sua alegria Meu mundo encantado eu criei Foi na infância da fazenda eu sonhei Caminhei, caminhei Caminhei, com os meus ideais Lembranças dirigidas nos anais De baixarela Por motor No meu caminho Eu te amo Todos cultivados em meu coração Maturo, perfeito, brasileiro Meu nome já corria pelo céu Visconde, emília Minha criação Lá vem o sítio, vem trazendo emoção Vondor, aberta e mais uma região Me esconde, emília Minha criação Lá vem o sítio, vem trazendo emoção Vondor, aberta e mais uma região Desejo viver meu Brasil melhor Me privou a liberdade Sempre fui em busca da solução Juro que perdi a felicidade Quando conheci a ofensão Agora Da janela lá do céu Vejo meu retrato literal Sou Monteiro Lobaco Na madrugada A fila me emocionou Chegou, chegou a hora É lula negra que me fala na folia A dote vila magdalena Minha criação Vai fazer sua alegria Meu mundo encantado eu criei Na infância, na fazenda eu sonhei Caminhei Caminhei Com os meus ideais Lembrança dirigida dos anais Que bacharel abumulou No meu caminho Um grande amor Olha o controle dos cultivados Em meu coração Oh minha paixão Que bacharel abumulou Com os meus ideais